Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. No episódio desta semana eu vou falar sobre as 7 etapas do processo de manifestação. Eu acredito que desmembrar o processo de manifestação em etapas será mais simples para que vocês desse lado, que acompanham o meu trabalho, para que possam compreender como tudo funciona de uma forma mais técnica. E eu acredito que compreendendo estas etapas será mais fácil diminuir a resistência ao longo do processo de manifestação. Ok? Então vamos lá. Para que nós possamos compreender isto de uma forma simples, eu vou utilizar mais uma vez um exemplo. Eu utilizo muito frequentemente o exemplo do carro porque normalmente grande parte da comunidade que entra em contato comigo pede uma ajuda para manifestar um carro novo. Então eu vou utilizar mais uma vez aqui o exemplo do carro. Não importa aqui a marca, não importa o modelo, vamos utilizar apenas o objeto, o bem ou o património, um veículo ou uma viatura ou um carro ou um automóvel. Ok? Então vamos lá. O processo de manifestação aqui significa que nós já vamos usufruir desse carro que nós queremos. Então a parte final, portanto o processo todo, significa desde o momento em que nós temos a vontade de ter o carro até o momento em que ele está realmente na nossa vida. Então vamos lá pensar na primeira etapa. A primeira etapa nada mais é do que a etapa de criação. Ou seja, eu tomo a decisão, eu sei que é aquele carro que eu quero e nesse momento eu crio um desejo, eu crio uma vontade de ter esse objeto. Então a primeira etapa, a parte da criação, é basicamente onde eu planto uma semente dentro da minha mente. Ok? Eu quero aquilo, eu quero aquele carro, daquele modelo, daquela cor. Então eu aí faço a parte da criação. Algo que não existia, passa a existir. O desejo ou a vontade de ter aquilo na minha vida. Ok? E depois logo imediatamente e quase de uma forma automática, nós entramos na segunda etapa. E a segunda etapa é a etapa de modelagem ou modelação. E em que é que consiste esta etapa? Esta etapa consiste em basicamente eu pegar naquilo que eu já desejo, portanto que é aquele carro daquele modelo e tentar enquadrar aquilo na minha própria vida. Ou seja, imaginar, portanto através de visualização, por exemplo, como é que será a minha vida no dia em que eu tiver aquele carro. Ou seja, como é que será o meu bem-estar, como é que será a minha parte emocional, como é que será, por exemplo, os trajetos de casa para o trabalho, como é que será a convivência com os amigos quando eu tiver aquele carro. Portanto aí nós começamos a criar uma série de imagens onde nós conseguimos imaginar como será aquela realidade, portanto com aquele objeto que nós queremos, que neste caso é um carro. Então nós aí vamos modelando a nossa realidade, o nosso futuro. Tudo na parte mental. E é a partir daí que o subconsciente também começa a assumir esse novo paradigma, esse novo panorama que eu quero que aconteça no futuro. Ok? Depois, logo imediatamente, nós começamos a ter que projetar, e é precisamente como se chama a terceira etapa, que é a parte da projeção. Ou seja, eu tenho que essa semente que está na minha mente lançá-la para o Universo. Então é nesse momento que nós fazemos o nosso pedido ao Universo, em que nós deixamos que aquele objeto que nós queremos deixe de ser apenas nosso, na nossa mente, e que vá para o Universo, que vá ser projetado em termos vibracional para aquilo que é a consciência divina, para o mundo energético à nossa volta. E se você já leu o livro Sem Limites, é neste momento que nós fazemos o desejo poderoso. É neste momento que nós fazemos um cartão, em que nós afirmamos perante o Universo que nós queremos aquilo na nossa realidade. Então é nesse momento que fazemos o pedido. Esta é a terceira etapa, a etapa da projeção, onde eu vou projetar aquilo que eu desejo para o Universo. Depois entramos na quarta etapa. E a quarta etapa é uma etapa que eu falo constantemente, que é a etapa de alinhamento. Eu já sei o que quero, eu já projetei o meu pedido para o Universo, então eu agora tenho que estar direcionado para esse carro. Eu tenho que ter a certeza absoluta que é isso que eu quero. E todos os dias ter consciência de que é para lá que eu estou a caminhar. Então a parte de alinhamento, nós conseguimos fazê-la através de visualização, de afirmações positivas, aliás, de grande parte do plano de ar de manifestação, mais uma vez, do Livro Sem Limites. Portanto, nesta parte, nesta fase, nós basicamente apuramos o nosso foco. Nós mudamos a nossa atenção para que tudo aquilo que nós façamos que esteja alinhado, que esteja realmente com esse objetivo, eu conquistar aquele carro. Depois passamos para a parte da quinta etapa. E a quinta etapa eu falei a semana passada que tem a ver com sintonia. E a sintonia aqui o que é que seria? Para que eu consiga enquadrar de uma forma simples, essa nova realidade que eu quero viver na minha vida, então eu devo estar em sintonia com esse carro. E qual é a melhor maneira, neste exemplo, de entrar em sintonia? É, por exemplo, ir fazer um test drive, é de pesquisar mais sobre o carro, é de verificar quais os materiais disponíveis, quais as cores disponíveis, os aros, os agentes, as motorizações, os itens de conforto, de segurança, de entretenimento, o autorrádio, se tem GPS, se não tem. Portanto, eu tenho que ter contacto com aquilo que eu quero. E a melhor maneira é realmente nós irmos a um stand, a uma concessionária, e termos contacto com esse carro. Nós irmos ver, nós irmos tocar no carro, sentir o cheiro, sentir como é estar sentado no banco do condutor, ver como é que é dirigir ou conduzir o carro através de um test drive. Portanto, nós aí entramos na parte de sintonia. E a sintonia vai ser muito importante para que nós consigamos acreditar realmente, de facto, sem resistência, que aquilo vai acontecer. E depois nós entramos numa parte que é a sexta etapa, que é a parte de ação. E neste caso, como é que seria a ação para o caso do carro? Portanto, para o exemplo que eu estou a dar. Seria pensar da seguinte forma. Nós sabemos, portanto, através do processo de sintonia, qual o valor do carro. Então, qual seria a ação? Seria pensar, por exemplo, como é que eu posso aumentar os meus rendimentos ao fim do mês para que eu consiga comportar a parcela ou a prestação da compra desse carro que eu quero atrair? Ok? Como é que eu posso fazer para, por exemplo, trocar o carro velho que eu tenho neste momento e dar, por exemplo, como a entrada? Quais são os custos de manutenção? Portanto, eu tenho que criar uma estratégia para que, num determinado prazo, eu consiga encontrar formas de conseguir ajudar a fazer a manifestação. Ou seja, de conseguir capitalizar ou arranjar formas de obter aquele património. Então, aqui, normalmente, são estratégias que nós fazemos. Ou trabalhar uma hora extra por dia para podermos ter maior rendimento ao fim do mês para poder comprar aquele carro. Ou começar a fazer uma poupança para depois, mais tarde, daqui a um ano ou daqui a dois anos, podermos concretizar a compra. Portanto, a parte de ação, a sexta etapa do processo de manifestação é, basicamente, tudo aquilo que nós podemos fazer ao longo do nosso dia que nos aproxima daquilo que é materialização. Ok? E depois, basicamente, no sétimo passo, ou na sétima e última etapa, temos a materialização propriamente dita. Nós criamos uma estratégia, nós estamos alinhados e nós sabemos que vamos concretizar a compra. Então, fazemos um financiamento bancário ou fazemos um empréstimo diretamente na montadora ou na marca de carros. Ou então, por exemplo, ganhamos um valor inesperado e já podemos adquirir aquela viatura. Portanto, aqui é que há materialização propriamente dita. E a materialização aqui pode ser do carro propriamente dita ou materialização, por exemplo, de dinheiro. Em que o dinheiro depois vai ser um meio para atingir o fim. Ou seja, para conseguirmos comprar o carro. Então, existem aqui várias maneiras de nós vermos este processo. Mas, basicamente, as etapas mais importantes e aquelas que eu considero serem fundamentais que você desse lado conheça, são estas sete. Portanto, começamos primeiro pela parte de criação, depois pela parte de modelagem, depois a parte de projeção, depois a parte de alinhamento, sintonia, ação e finalmente a materialização propriamente dita. E isto é o que compõe o processo de manifestação. Portanto, dentro da lei da atração, o processo de manifestação, que é basicamente tudo aquilo que significa nós queremos uma realidade determinada e depois ela materializar-se na prática, ela passa precisamente por estas sete etapas. E eu acredito que a compreensão dessas mesmas etapas vai permitir que você tenha mais interação com aquilo que é o mundo à sua volta, que você consiga também almejar outro tipo de voos, como eu costumo dizer, ou seja, outro tipo de manifestações para o seu futuro e dessa forma perceber que tudo isto é muito mecânico, ou seja, tudo isto tem sempre a mesma sequência. E a partir do momento em que você domina nas pequenas coisas, também conseguirá dominar nas grandes coisas, naquilo que são os sonhos maiores na sua vida. E no futuro eu irei falar precisamente sobre isto, sobre as pequenas manifestações e as grandes manifestações, porque é que as pessoas muitas vezes conseguem as coisas pequenas e não conseguem as coisas grandes. Fique atento então nas próximas semanas pelos próximos vídeos. E agora eu pergunto-lhe, de que forma conhecer estas sete etapas do processo de manifestação ajudou no seu processo vivencial e naquilo que é a obtenção da vida dos seus sonhos? Partilhe a sua experiência nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não subscreveu o canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça também de convidar os seus amigos para fazer parte desta comunidade de pessoas prósperas e abundantes e que desejam viver a vida dos seus sonhos. Não se esqueça também de se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo que dispendeu a ver o episódio desta semana. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.